Música Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão Amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão Seria tão bom Barreiras, esse ato que não tem placa Toda criação Seria tão bom Parar na estrada Que não tem mais santo, mais pecador O atleta Espírito Santo Jesus Nossa 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 Certo Cuidar e acolher